Olá pessoal, eu realmente, eu gosto muito de cinema, toda semana eu vou ao menos uma vez. Como já disse anteriormente em outros vídeos, sempre que eu assisto a um filme no cinema, ou mesmo a uma série na TV que tem alguma temática envolvendo a igreja católica, eu procuro colocar aqui no canal a minha opinião. Assim o foi no filme Exorcista do Vaticano e nas séries O Jovem Papa e A Missa da Meia-Noite, por exemplo. Quinta-feira passada, eu assisti a estreia do filme O Convento, dirigido por Christopher Smith. Fui logo na estreia porque eu estava realmente ansioso para assistir. Vou rapidamente, aqui nesse vídeo, dar a minha opinião sobre O Convento. Então vamos lá. Imagine a junção dos seguintes elementos. Freiras sinistras, um assassinato misterioso de um padre e um convento isolado na Escócia. Adicione-se ainda um padre estranho vindo do Vaticano para supostamente investigar o caso. Clima perfeito para um filme de terror ou suspense. Quando Grace recebe a notícia de que o seu irmão, que era padre, tinha se suicidado no convento remoto após matar o outro padre, ela duvida da veracidade. Não fazia para ela sentido que o seu irmão ferisse alguém e depois se suicidasse. Ela, conhecendo bem o seu irmão, sabia que a história estava mal contada. Resolve a moça ir ao convento situado na Escócia e lá chegando, tudo parece suspeito. As freiras têm uma leitura bem estranha da religião e veem o diabo em tudo, a ponto de uma delas ter arrancado o olho ao dizer que se deparou com o demônio. O próprio convento é envolto em mistério. Haveria lá, inclusive, uma relíquia. Esse contexto já daria um excelente filme de suspense ou de terror. Seria possível o roteiro ir para um caminho sobrenatural, ou mesmo manter-se vinculado a uma explicação natural onde haveria um vilão humano. O filme até nos induz a crer que a madre superior seria esse vilão. Mas o roteiro se perde ao tentar atirar para tudo o que é lado. Enquanto desenrolam as investigações, Grace é ajudada por um policial local que tem visível má vontade com as freiras. Fica claro que ele as detesta. Pouco a pouco, fatos do passado da protagonista e do seu irmão enquanto crianças começam a ser apresentados. Há cenas que chocam, como ver os dois aprisionados em gaiolas. Você fica pensando, o que levaria alguém a prender duas crianças dessa forma? Normalmente, quando um filme de suspense mescla cenas do passado com cenas atuais, ele caminha para um plot twist. E é o que realmente acontece no filme O Convento. Para quem não sabe, plot twist é, na linguagem cinematográfica, uma revelação que choca, que muda os rumos de uma história, que pega todo mundo de surpresa. É o que acontece magistralmente no filme O Sexto Sentido ou mesmo no filme Os Outros. Bom, como já antecipei, foi enviado pelo Vaticano para investigar a morte um padre. Seu nome era Romero. A Fável, em relação a Grace, ele parece, entretanto, conspirar contra ela. Você não sabe bem de que lado ele está, pelo menos no início do filme. Rapidamente, entretanto, você nota que ele não está do lado da protagonista. Pouco a pouco, você vai sentindo que no convento, todo mundo sabe de algo que Grace não sabe. Isso incomoda e é um ponto alto do filme. O desencadear da história, misturando investigação do passado de Grace e do seu irmão e as ações suspeitas da mádia superiora e de outras freiras, que tentam até mesmo matar a protagonista, de certa forma, prendem a atenção. Mas, mas sempre se tem a impressão de que falta algo. É como se tivéssemos uma excelente ideia não sendo aproveitada. Isso porque o filme acaba não assustando. E, para piorar, com situações sem sentido, que é uma das coisas que mais me irritam no filme. É como se o roteirista tivesse preguiça de desenvolver bem a história e deixasse pontas soltas. Situação do filme que beira o ridículo, justamente por não fazer sentido, é o fato de Grace permanecer sempre com o hábito de freira. Inicialmente, essa situação é explicada, mas a sua permanência não faz nenhum sentido. A impressão que me fica é de um roteiro mal feito e de uma direção fraca. É como se tivéssemos uma série de pontos interessantes, mas que não são unidos de forma convincente. No final, como também já antecipei, há um plot twist. Realmente, esse plot twist é interessante. A reviravolta é muito interessante, mas, por incrível que pareça, ela não consegue gerar o impacto esperado. Ou seja, o filme não consegue concretizar satisfatoriamente a boa história. Resumo, mais um filme fraco, trazendo elementos da igreja católica. E um conselho, ao invés de assistir o convento, vá conferir o excelente Oppenheimer. É isso aí, pessoal. Valeu!